Vamos para o próximo combate, senhoras e senhores! MMA Amador! Comitando os nomes na casa do quadro, é fácil da academia, assista no time, para comparecê-la logo! Michel Nascimento! O atleta tem que fazer isso! Muito bom! Sempre aí, sempre assim! Agora, senhoras e senhores, Eduardo Alves! O treinamento do Jardim, agora, com previsão de dois autos de três minutos. Pilar, a redução para o meio de combate, será o terceiro período. Conheça zero! Está pronto? Luta! Boa! É Jardim! É Jardim! O time vai se nao fazer! Então, não venha para mim, Mar, vamos no centro... Só, um pão, um pão! Um pão, um pão. Vamos lá! Em cima! Fechar a denda em cima! Fechar a denda em cima! Fechar de ir em cima! É! Fica em cima! Fica em cima! Fica em cima! Aí, ó Cadê? 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 Não Isso Isso Bota mais Botar mais Bota mais Isso Fim de calma Isso E a reciprocidade Isso 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 Aplausos 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 Aplaus Aplausos 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 A gente está passando a varnada de puxar. Bom, vamos lá. Aplausos 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 Marçam! 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 Marçam É, olha o que é! É, olha o que é! É, olha o que é! Acabando, né, sigo nosso peito. É, olha o que é, olha o que é! É, olha o que é! É, olha o que é! A banda é, sigo nosso peito, mais uma segunda, sem um áudio. Nem consigo, mas... A banda é, sigo nosso peito, vai, com ele, pra chão! É, olha, hein! A baixa, olha, Mais uma luta concluída no Federação Fight 12 Live Agradecemos os nossos comentários do grande mestre Luiz Bopp Um dos parceiros dos projetos sociais do Federação Fight Hoje nos honrando também com os comentários das lutas ao lado do maior anáucer do Brasil A vossa São Dribas de Campos Que dentro de instantes irá anunciar o resultado desta luta Já entram na área de lutas as garotas da luta, Raíssa e Gabriela Que farão a entrega dos brindes aos participantes e do troféu ao vencedor deste combate Muito obrigado! Obrigado a todos que nos acompanham nessa transmissão através do portal Território Tupenequim O maior portal de lutas do Brasil Ele transmite com exclusividade Federação Fight 12 Live Muito bem senhoras e senhores Federação Fight Live 12 tem o oferecimento Fernando Magalhães Advocacia Especializada Decathlon BH Mercografi BH Media Out of Home Body Energy